Por que que eu não passo no concurso público? Esse é um dos questionamentos mais usados quando a gente reprova. Por que que eu não passo? Galera, sejam bem-vindos ao nosso canal Como Passei, o podcast dos aprovados. Pra você que não me conhece, meu nome é Anderson, trabalho no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Na minha carreira fiz 90 concursos públicos, passei em torno de 10, reprovei em dezenas de concursos públicos e falo com orgulho pra você, porque eu sou uma pessoa normal, cheia de erros. E claro, eu persisti, tive minha resiliência, fui disciplinado e passei. Então você também consegue. Acredita no que eu tô te dizendo. E olha só, peço pra você antes, se você já estiver assistindo aos nossos vídeos, se você chegou agora, se você gostar também do nosso vídeo, peço pra você se inscreve aqui no meu Instagram. É novo, tô aprendendo a mexer lá. As pessoas pediram abrir. E também se inscreve no nosso canal, você vai ajudar bastante. Claro, se você gostar, beleza? E olha só, uma das coisas que a gente mais questiona, por que que eu não passo no concurso público? Por que que eu não passei? Olha, isso é uma coisa muito interessante, tá? Quando você se pergunta por que que eu não passei, eu acho que isso já é muito bom. Tá? É melhor você se perguntar por que que eu não passei, ao invés de você culpar os outros. Em vez de você culpar a banca examinadora, culpar a prova, culpar o cara que tava do seu lado, se você culpar alguém da sua família, tenta entender por que que eu não passei. Nesse momento, você tem que ter o racional na sua cabeça. Eu sei que é difícil. Quando a gente reprova numa prova, a gente reprova no concurso público, emocionalmente a gente fica muito abalado. A gente não consegue pensar racionalmente e nos perguntarmos por que que eu não passei. É difícil. Você simplesmente vai fazer questionamentos mais emotivos, mais emocionais. Como eu falei agora, relacionado à culpa de alguém, a culpa da prova, a culpa da banca examinadora, a culpa porque tava sol, a culpa porque tava frio, porque o ventilador, porque, cara, a gente sempre vai questionar o externo, as externalidades. E a gente nunca vai culpar a gente. Quando eu falo culpar, não é no sentido pejorativo, é encontrar o motivo pelo qual eu não passei. Se você se perguntar por que eu não passei, olha só, por que eu não passei? Aí você vai fechar os olhos, vai pensar em tudo que você fez, a sua trajetória, os seus estudos, inclusive as disciplinas que você vem estudando, onde tá o seu maior problema, onde tá o seu maior defeito, onde você tá mais errando. E você vai olhar a sua prova. Por que que eu não passei? Se você, de repente, não passou por pouco, por algumas poucas questões, você vai pensar, tá, eu tenho uma dificuldade na matéria tal, e nessa matéria, eu acertei 30% da prova. Se eu acertasse um pouquinho mais, eu estaria dentro. Ah, encontrei um motivo, acho que é isso, acho que é um dos motivos de eu não ter passado. porque nas outras eu fui bem. Aí você foi muito mal na prova, você foi muito mal, sei lá, você tirou 40% da prova, 50, 30% da prova, e aí você vai se perguntar, por que que eu fui tão mal assim? Pergunte-se. Aí você vai voltar, começa a perguntar pra você, eu tô estudando, realmente, da maneira certa? Não sei qual é a maneira certa de estudar, tá bom, eu tô estudando com empenho, eu tô indo atrás de mais informações, eu tô parado no tempo, eu tô me sabotando, eu tô me enganando, eu tô fazendo estudo passivo, eu procurei alternativas, pra tentar melhorar, eu fiz simulados, anteriormente, pra saber se realmente, eu tiraria 40% da prova, nos simulados, eu estava tirando 40% da prova, aqueles que eu fazia, olha quantas perguntas que eu te fiz. Tudo isso influencia no por que você não passou. E quando você se pergunta, o por que você não passou, e você vai atrás de respostas, é, é, respostas fáticas, aquelas respostas que realmente, você vai encontrar, a resposta ali, é o momento que você tá colocando esse racional, pra funcionar, deixando o aspecto emotivo de lado. Olha que interessante isso. Aí vamos supor que você fala assim, Anderson, cara, eu me perguntei, por que eu não passei? E sabe onde que eu cheguei a resposta? Foi porque, mexeu muito com o meu emocional. Na hora, eu tremi na base, meu coração disparou, deu branco em mim, eu fiquei muito nervoso, esse foi o motivo de eu não ter passado, foi culpa minha, é claro, e tudo isso aconteceu comigo. Pô, você já tem uma resposta? Você sabe que o seu problema, então, é muito mais emocional? porque, inclusive, quando eu estou fazendo simulado em casa, eu tiro 90%, 80% da prova, mas eu vim tão nervoso pra prova, que eu tremi na base, tirei 60% da prova, eu não conseguia, sabe, me encontrar. Opa, você já encontrou o seu problema? Talvez o que falta pra você, é prestar mais provas, de verdade, de concurso público, ou se não, é você tentar, procurar algum modo, de você ficar calmo, nos problemas maiores, que ocorrerem na sua vida, que é aquele problema do cortisol, em que você está lutando, e você precisa ganhar a luta, só que você fica tão nervoso, que você perde, ah, o seu problema está emocional, tudo isso você precisa analisar, olha que diferença, quando você se pergunta, por que que eu não passei? Cara, muitas vezes, olha só, 90 concursos públicos eu fiz, 90, quantas e quantas vezes, em dezenas de concursos, eu não culpava sempre o externo? Hã, culpava sempre o externo, falava, que na hora lá, eu comecei a, o cara do lado, estava comendo salgadinho, que o ventilador, estava na minha cara, minha prova caía, falava que estava muito calor, eu passei mal, minha pressão, tal, mas não tinha acontecido nada disso, claro, se de fato acontecesse, tudo bem, mas eu falava, não é culpa minha, eu não, eu não queria admitir, eu não queria admitir, e eu só estava me enganando, muitas vezes, quando eu percebi, que a culpa era minha, era muito interessante, porque eu via depois, na minha outra prova, nos meus estudos, que eu estava conseguindo ir melhor, ah, eu consertei esse problema aqui, que estava acontecendo comigo, teve uma prova, eu já falei aqui, que eu fiz, foi da, polícia federal, na hora que a mulher, estava distribuindo as provas, distribuindo as provas, eu coloquei aqui, porque o meu coração, senti, estava batendo forte, eu coloquei a mão aqui, no meu pescoço, estava 160, meu batimento, aí, minha mão soando frio, eu falei, caramba, o que está acontecendo, eu nunca fiquei desse jeito, em uma prova, fiquei tão nervoso, na prova, que eu encostei, comecei a respirar fundo, eu falei, não é possível, não vou conseguir nem fazer a prova, de tão nervoso que eu fiquei, ali, eu descobri, era um problema, muito emocional, a vontade de, o medo de não passar, foi aquilo que causou em mim, e, mexeu demais comigo, aí, começou a prova, comecei a respirar fundo, abaixei a cabeça na prova, a mulher até perguntou, a mulher lá, que estava aplicando a prova, você está bem, eu falei, estou bem, estou bem, fiquei com a cabeça baixa, aí, eu fui acalmando, para conseguir fazer a prova, nisso, eu perdi uns 15 minutos de prova, perdi não, vai, eu consegui usar 15 minutos da prova, para eu me acalmar, então, eu perguntei, por que eu estou assim, por que naquele momento, era emocional, mexendo comigo, então, fica essa dica para você, você foi mal na prova, você tem direito de ficar decepcionado, tem direito de ficar triste, tem direito de chorar, tem direito de viver seu luto, da reprovação, tudo isso, mas depois, quando você puder, pergunte-se, por que eu fui reprovado, por que eu fui reprovada, vamos analisar, com calma, no momento que você estiver mais calmo, equilibrado, mais racional, por que, vamos lá, aí você começa a pensar no seu tipo de estudo, nas disciplinas, se você foi muito mal numa disciplina, se você foi mal na prova inteira, talvez você ainda não esteja maduro, você ainda está verde, ou se não, o seu problema é muito mais emocional, porque você só pensa no resultado, você não pensa no processo, tudo isso daí, faz parte da sua trajetória, no mundo dos concursos públicos, cada vez que você reprovar, você compreender o motivo, pelo qual você não passou, esse motivo, você vai consertar na próxima prova, tenho certeza, beleza? fica esse vídeo aqui para você hoje, se você estiver gostando dos nossos vídeos, peço para você, se inscreve aqui no meu Instagram, se inscreve no nosso canal, cara, você ajuda a gente demais, e a gente continua a fazer vídeo de qualidade, para você todos os dias, e olha só, quase mil vídeos para você assistir aí, entrevistas e cortes, um abraço para você, até o próximo vídeo.